O presidente está propondo, nos propôs ontem um trabalho para colocarmos no papel em primeiro lugar e depois aprovarmos um conjunto de regras simples, não vamos abordar nada de muito, de muito, que envolva grande polêmica, mas que são regras práticas para barantear o curso da campanha, o prazo entre a apresentação da, a conclusão da convenção e o registro da arte, que é um prazo de alguns dias onde se dá toda espécie de negociação, escusa. São propostas simples, de bom senso e que não envolvem grandes disputas políticas, mas que aprimoram o processo eleitoral. Agora, o senador Juca ficou de submeter às bancadas um texto para que nós analisemos com cuidado cada uma dessas propostas, porque às vezes entre a intenção e a materialização do texto vai a uma distância.